Nintendo Ban E muita gente me pergunta, né, qual é o melhor desbloqueio free que existe? Qual é o melhor desbloqueio? Já fiz um vídeo falando sobre isso no canal Se em algum momento mudar a minha opinião, eu faria um vídeo novo, né, deixando pública, né Pra que vocês possam pesquisar por vocês mesmos e decidirem Não é porque eu estou falando que um desbloqueio eu acho o melhor Que você vai ter que achar o melhor também, ou muito menos que vai ter que mudar o seu desbloqueio Mas é legal a gente ouvir opiniões de outras pessoas Pra que nós possamos pesquisar e tomar as nossas próprias opiniões, né, e decisões a respeito disso Então vamos lá, na minha opinião o melhor desbloqueio que tem hoje em dia é o Atmosphere Por quê? Porque ele consegue reinjetar o payload quando ele reinicia Ou seja, qualquer outro desbloqueio por enquanto, né, na data de gravação desse vídeo Quando você tem um problema num jogo, ele te dá uma tela de erro Ele fala pra você apertar o Power para reiniciar Ou ele reinicia no original e só vai funcionar seus cartuchos Ou ele não reinicia e fica com a tela preta se você estiver usando o Auto RCM Ou seja, de qualquer jeito, você vai precisar de um DIG, né, desculpe, né De um DIG, né, se você não está em Auto RCM, que é aquela pecinha pequena de plástico pra pôr do lado Você vai precisar de um Dongo, que é aquela peça pra você espetar embaixo e ligar o seu desbloqueio Ou de um celular Android que tem o ATG e seja compatível, tá, iPhone não dá Ou então de um computador pra que você possa ligar o desbloqueio Ou seja, você está na rua jogando, deu uma tela de erro no meio de um jogo Quando você foi mudar de jogo e ele falou pra você reiniciar o console Se você não tem como ativar o desbloqueio usando um celular Android ou um Dongo, né Quem quiser ver o que é um Dongo, tem vídeos no canal mostrando, inclusive de várias marcas E comparando elas, você não vai conseguir jogar A menos que o seu videogame não use o Auto RCM, ele ligue e você tem um cartucho com você Pra você poder jogar aquele ou aqueles cartuchos no modo original Já o Atmosfair, quando acontece isso, ele reinicia, já liga o desbloqueio sozinho E já liga no desbloqueio, você vai lá e continua jogando novamente Pra você ter que injetar o payload, ou seja, ativar o desbloqueio Só se você tiver um travamento muito forte Que você tenha que segurar o Power por 30 segundos E a partir daí você vai, ele realmente vai desligar E daí você vai precisar desses subterfúgios pra ligar o videogame Então pode acontecer de você sair e só conseguir ir lá, vai ficar numa fila por umas duas horas E você começa a jogar e um jogo lá dá um pau Você pega e reinicia o videogame e ele não liga mais, né? Porque tá em Auto RCM e você só vai poder continuar jogando quando chegar em casa Então você levou o videogame pra te ocupar um tempo Que você já sabia que ia perder Ia poder jogar tranquilamente e não foi possível Lógico, você tem um celular com ATG, né? Que consegue fazer isso, ou um dongo Então daí você tá tranquilo Você vai lá, usa as pecinhas, né? Ativa o teu desbloqueio novamente e pronto Mas pra quem não tem essas peças e até mesmo pela praticidade Na minha opinião o Atmosfera é o melhor desbloqueio que tem Além dele ser o pai de todos, tá? Eles que fazem as coisas e os outros bloqueios acabam copiando Pelo menos em sua maioria Mesmo que alguém faça alguma coisa diferente E foram eles que deram base pra todos os outros bloqueios, tá? Só que daí agora eles deram um passo à frente E lógico, daqui a pouco o Renix vai copiar isso E daí vai ficar opcional pra você qual desbloqueio usar Mas na minha opinião hoje em dia Não sei se compensa pra você trocar o teu desbloqueio Mas o melhor desbloqueio que tem Se você for fazer um desbloqueio novo, tá? Use um Atmosfera Se você achar que essa forma de reinjetar o payload Ou seja, ao reiniciar o desbloqueio Ou seja, ao reiniciar o teu console Ele consiga já ligar sozinho no desbloqueio Vale a pena Na minha opinião isso é fantástico Tornando pra mim o Atmosfera o melhor desbloqueio free Ou seja, que é software livre Que você não tem que comprar uma licença E pagar para usar Disponível no mercado atualmente Então espero que esse vídeo ajude Algumas pessoas que têm um pouco de dúvida Um abração a todos E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo